do nosso convidado de hoje, o destaque que traz, que puxa a entrevista de hoje, Cida Pedrosa, candidata a vereadora pelo PC do B de Recife, Pernambuco, é a entrevistada desta terça-feira. Além destas notícias, vamos também já repercutir o boletim coronavírus, o boletim desta terça-feira, 13, e vamos repercutir os dados de hoje, trazendo aqui os dados e principalmente fazer aqui a nossa análise, a nossa repercussão. Então, mais uma vez eu peço para quem está chegando neste exato momento, estamos apenas começando a nossa edição desta terça-feira, já peço que você faça a inscrição, acione o sininho aqui do lado para ser notificado, dê o like, que é muito importante você dar o like, dar o positivo, e também, para quem já estiver inscrito, é muito importante que você convide outras pessoas para que todos façam também as inscrições aqui nos dois canais, tanto na TVC como também na TVJC. E, na medida do possível, é muito importante que você contribua com os dois canais, você, num ato apenas, você ajuda dois canais ao mesmo tempo. Então, ajude aqui por meio do nosso financiamento coletivo, o nosso mecanismo, portanto, a nossa ferramenta muito democrática, muito aberta, e você pode colaborar com a quantia que você quiser. Bom, vamos então em frente? Vamos, Valdo, a candidata já está no estúdio. Opa, boa notícia, então. Então, já vamos puxar a candidata, já vamos, então, a candidata que estava na sala de espera, já está chegando neste exato momento, quanto, então, a candidata à vereadora pelo Partido Comunista do Brasil, em Recife, a Cida Pedrosa, e a nossa convidada de hoje para dar sequência à série de entrevistas da cobertura das eleições municipais deste ano, aqui na TVC e também na TVJC. Bom, queria, primeiramente, candidata à vereadora, como já fazemos aqui com todos os candidatos que passaram por aqui e passarão ainda aqui nos dois canais, que você faça uma rápida apresentação, quem é Cida Pedrosa, uma rápida apresentação sobre a sua trajetória, sobre a sua vida, a sua trajetória política, ou seja, quem é Cida Pedrosa? O seu microfone, eu acho que está desligado, Cida. Boa noite. Ok? Boa noite. Agora está ok. Desculpem a roquidão, é que já é final de noite, né? Já está na décima e lá vai o trem reunião, como disse por aqui. Gratidão pelo espaço, obrigada por me convidarem. Sempre bom o debate. Eu sou Cida Pedrosa, nascida em Bodocó, sertão do Arari Pernambucano. Tenho 57 anos, mais de 40 de militância política. Comecei minha militância. Tenho dois filhos, sou casada pela segunda vez, sou poeta, feminista. feminista desde a mais tenra idade, poeta também desde a mais tenra idade. Comecei minha militância política como advogada de trabalhadores rurais em Pernambuco. Fui advogada do Centro de Defesa de Direitos Humanos, Dom, da Diocese de Palmares, que era ligada à Comissão de Justiça e Paz, comandada por Dom Helder, advoguei lá para trabalhadores rurais, na luta para tirar os pelegos que ainda existiam nos sindicatos, de amparar os trabalhadores do ponto de vista dos direitos trabalhistas, do ponto de vista do abuso de poder e da polícia. Depois advoguei para os sindicatos de trabalhadores rurais de Palmares, e depois advoguei, aconteceu um incidente em Palmares, um incidente não, uma coisa muito ruim, mataram o meu companheiro, porque nós éramos muito ameaçados de morte por conta da nossa lida, da nossa luta contra os desmandos dos usineiros, e eu era muito jovem, e fiquei acompanhada pela polícia há muito tempo para poder me proteger. Depois eu fui para a Petrolina, advogado pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Pernambuco, com uma missão de colaborar com a construção da luta assalariada do Vale do São Francisco. O sindicato, naquela época, só tinha experiência de agricultura familiar, que existia uma poção enorme de trabalhadoras e trabalhadores sem garantia de direitos que trabalhavam na horta e fruta. E eu tenho orgulho enorme de ter sido a advogada da primeira convenção coletiva de trabalhadoras e trabalhadores rurais do Vale do São Francisco. Depois dessa experiência, eu vim para Recife, voltei para Recife, porque eu vim estudar em Recife, com 14 anos. Eu tinha uma necessidade enorme de devolver para trabalhadores e trabalhadoras rurais um pouco do meu conhecimento. Sou filha de agricultores, nasci no campo, morei numa casa do campo até os 14 anos, e eu precisava fazer essa volta. Depois dessa experiência em Petrolina, fiz ainda duas convenções coletivas. Em 1995, eu volto para Recife. fui convidada pelo último governo Arraes a ser chefe do Departamento Jurídico do Instituto de Pesos e Medidas. Passei quatro anos do governo Arraes nesta função. Depois voltei às origens, fui advogar no centro Dom Helder Câmara. Lá eu coordenei o Movimento Nacional de Direitos Humanos Pernambuco, a Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil. E aí João Paulo ganha a prefeitura do Recife, e eu fui convidada para assessorar na área de direitos humanos e colaborar na construção de uma pública de direitos humanos para o município. Daí eu exerci várias ações e questões e gestões na área pública. Ultimamente eu fui secretária da Mulher do Recife, saí no dia 3 de abril para me candidatar. Antes disso, eu vivi uma experiência como secretária de meio ambiente do Recife, onde deixamos um legado importante para a cidade. E também fui vice-presidenta da Autarquia de Saneamento da cidade. Então, minha vida profissional é mais ou menos isso. Para além disso, eu sou autora de dez livros de poemas. Muito bem. Estamos com a presença de Cida Pedrosa, que é candidata vereadora pelo PCdoB de Recife, Pernambuco. Estamos começando a nossa sabatina, uma rápida introdução, mas eu queria exatamente começar agora a nossa sabatina com o companheiro aí de Recife, também advogado, como a Cida Pedrosa, que é o nosso camarada aí que estreia, está estreando agora, neste exato momento, aqui no Conexão Progressista, portanto, o Pedro Araújo. Bom, Pedro, passando a bola para você, então, para começarmos já a sabatinar a nossa candidata convidada de hoje. Então, a palavra está com você. Obrigado, Valdo. Primeiro, boa noite, candidata. É um prazer ter a senhora aqui conosco, nessa noite. Candidata, a senhora acabou de falar que foi secretária de meio ambiente em Recife. E, atualmente, no Brasil, a gente vive uma situação, um caos muito grande ambiental. A gente vê o desgoverno tratando o meio ambiente como uma mera questão agrária. O meio ambiente virou um puxadinho do Ministério da Agricultura. A nível municipal, o que a senhora acredita que pode ser feito, principalmente dentro das assembleias legislativas estaduais e municipais, para lidar com o meio ambiente? Como a cidade pode conviver com o meio ambiente de forma saudável? Primeiro, eu queria deixar aqui o meu repúdio completo como militante da área ambiental há muito tempo. Porque isso vem desde a época de que eu fui advogada de trabalhadores rurais. Impossível ser advogada de trabalhadores rurais sem ser uma militante ambiental. Na zona da cama, a gente militava contra o vinhoto que era jogado nos rios e que acabou vários dos nossos rios. no Vale do São Francisco contra o agrotóxico, que é uma das grandes coisas ruins para o trabalhador, para a trabalhadora, a quantidade de trabalhadores que adoecem com agrotóxico na zona de hortifruticultura é enorme. E também porque esse agrotóxico vai parar no Rio São Francisco. Então, assim, eu quero fazer uma nota de repúdio, uma nota pessoal de repúdio a tudo que está acontecendo no Brasil hoje. O desgoverno Bolsonaro desregulamentou 95 entre legislações, entre resoluções, entre decretos, tudo isso fruto de uma luta de mais de 30 anos. O Conselho Nacional do Meio Ambiente foi o primeiro conselho instituído, inclusive antes da Constituição Federal, de 88. A luta ambiental já é muito antiga no Brasil, comparando, inclusive, a luta ambiental e a da saúde, comparando, inclusive, com outras políticas públicas. Nunca se viu tanta entrega do meio ambiente brasileiro à grilagem. Porque o que está por trás é uma grande grilagem, nacional e internacional. O que está por trás é uma grande briga para patentear as riquezas naturais da Amazônia. O que está por trás, e eu tenho clareza disso, o meu partido também tem, é um projeto internacional ligado aos Estados Unidos da América, que quer tomar de nós o que nós temos de melhor. Então, é o capitalismo mais selvagem que está por trás do fogo do Pantanal, pela tristeza que nós acompanhamos nos últimos tempos. A gente tem o Ministério do Meio Ambiente, que não é Ministério do Meio Ambiente, é Ministério da Grilagem. E isso é uma lamentável. Do ponto de vista local, quando eu fui secretária do Meio Ambiente do Recife, nós fomos responsáveis, junto com o prefeito-geral do Júlio, de uma das legislações ambientais mais avançadas do Brasil. Na nossa gestão, foi aprovado o sistema municipal de unidades protegidas. O que é isso? O Pantanal, parte dele, ou quase todo, é uma grande unidade de conservação da natureza federal, tem unidade de conservação estadual, e tem unidade de conservação da natureza em âmbito municipal. O sistema municipal de unidade protegida prevê prevê a construção de planos de manejo de cada unidade, prevê a criação de comissões de acompanhamento deste plano de manejo, e de uma tacada só, o sistema municipal de unidades protegidas protegeu mais 1.400 hectares de área verde na cidade do Recife. Para vocês terem uma ideia, a zona costeira, quando aconteceu aquela crise do petróleo, aquele crime do petróleo em todo o Nordeste, eu dizia, o sistema municipal de unidade protegida, que é esta lei, traz no seu bojo a possibilidade de mutar com 50 milhões quem infrigiu o meio ambiente. Então, se aquela mancha de petróleo tivesse chegado à praia, e a praia é unidade protegida municipal, o mar é unidade protegida federal, mas areia, a faixa da areia é municipal, poderia ter sido multado achando criminoso em 50 milhões. Os governos locais que são as prefeituras, que são as gestões municipais, têm papel absolutamente importante na implementação de uma política de mudanças, nem de mudanças, de emergência climática, que nós não estamos mais vivendo uma crise de mudança, de emergência climática. Com isso que está acontecendo na Amazônia, que tem tudo a ver com o que está acontecendo no Recife, com o que está acontecendo em São Paulo, a gente tem um papel da cidade mais importante ainda. Cada área verde quer te proteger. Recife mudou agora 50% das suas luzes para luzes de LED. Isso tem impacto de cara na política de sustentabilidade e no enfrentamento às mudanças climáticas. Eu quero estar na Câmara de Vereadores para, inclusive, fiscalizar, ampliar, participar da implementação só destas duas, eu só citei duas legislações, o sistema municipal, a lei de sustentabilidade e tem uma outra muito importante que eu acho, que é a lei municipal de educação ambiental. Todas elas acontecidas durante a minha gestão como secretária de meio ambiente. Muito bem, estamos conversando com a nossa convidada, candidata à vereadora pelo PCdoB do Recife, Pernambuco, portanto, uma convidada do Nordeste brasileiro. Tivemos já um convidado de João Pessoa, portanto, na Paraíba, hoje, a presença de mais um nordestino, uma nordestina, e é um prazer imenso aqui para os dois canais, tanto a TVC como também para a TVJC. Bom, já peço para quem está chegando agora neste momento, você que ainda não fez a inscrição aqui nos canais, faça a inscrição, toque o sininho, dê o like, dê o positivo, é muito importante que você também contribua na medida do possível por meio aqui do nosso financiamento coletivo. Bom, e falando um pouquinho e rapidamente que pelo menos vamos nominar as pessoas que já estão interagindo aqui em nossos chats, um abraço aí para todo mundo, você que está no Twitter também, interage, você que está retweetando este conteúdo, é muito importante que você nos ajude também para que o alcance desta transmissão ela se torne bem ampla aqui pelos dois canais. Então, é muito importante a sua atuação como ativista aqui ajudando os dois canais. Bom, um abraço aí para o Fernando Gregório da Silva, falei em ativista, o Fernando Gregório, um dos grandes ativistas aqui nos dois canais e ele pede like também aqui para os dois canais. A outra ativista que também é Deneide Terezinha de Carli, ela diz boa noite aqui para todo mundo, também por aqui Ana Teixeira, diz boa noite, a Iva Ive na área, salve Valdo, é isso aí, um abraço para você Iva, DJ Juliana Vieira, DJ Juliana ou DJ, boa noite, também por aqui ainda temos a Juliana Beltrão, ela diz boa noite, Jonas Carreira, o nosso camarada que também é jovem cronista, faz parte aqui do grupo dos jovens cronistas de Brasília, o nosso representante de Brasília, portanto ali da região central brasileira, um abraço aí para o Jonas Carreira e por aí vai a nossa comunidade está chegando com tudo, temos também ainda por aqui a Renata Aguiar, Cida, você é incrível, Gisela, recadinho aí para você, Cida, portanto aí da Renata Aguiar, Esquerdelas também estamos acompanhando, um abraço aí para as Esquerdelas, bom, e segue por aqui, mas vamos trazer na sequência também outros companheiros, camaradas que vão estar interagindo durante aqui a nossa transmissão. Bom, Cida, agora eu queria passar para essa parte mais propositiva e você sendo eleita e tomara que seja uma das candidatas eleitas da esquerda brasileira aí em Recife, você como vereadora eleita, eu gostaria de saber uma espécie de resumo, uma síntese daquilo que você pretende colocar, o que você pretende implantar ao povo aí de Recife, ao povo da cidade, o que você pretende colocar como proposta teórica agora, mas na prática na sua vereança? Bom, primeiro eu queria dizer que cada vereadora e vereador progressista eleito nesta legislatura é um calcanhar de apílis contra o desgoverno Bolsonaro, então é super importante que a gente faça bancadas em todo o país, bancadas progressistas, eu acredito piamente que a tribuna municipal pode ter efeito nacional, porque a cidadania acontece na cidade, o exercício da cidadania ele não se dá na união que é uma ficção, se dá na cidade, e é o vereador a vereadora que tem uma grande interlocução com os movimentos sociais, então eu acho que de cara eleger vereadoras e vereadores progressistas é uma obrigação nossa para a gente tirar esse desgoverno do poder. O que é que a gente está defendendo? Eu tenho uma coisa que para mim é boa e ruim, boa porque me dá uma amplidão de temas e ruim porque é difícil afunilar. Eu sou uma mulher feminista, então é impossível ir para a Câmara e não tem uma parte das minhas propostas que seja ligada à luta de mulheres. Eu sou uma poetisa e uma militante da cultura, impossível não levar essa temática. A questão ambiental idem, eu fui advogada de direitos humanos muito tempo, então assim, termina que nós reunimos, tudo que eu estou defendendo foi discutido coletivamente, nós fizemos sete encontros virtuais para discutir a plataforma que eu vou defender na Câmara de Vereadores, quem quiser saber detalhadamente está no site sidapedrosa.com.br todos os nossos compromissos estão lá. Eu vou dizer duas ou três coisas de cada área dessa. Na área ambiental, eu quero lutar fortemente pela implementação do Parque Capibaribe, que é um projeto que vitaliza, revitaliza todas as margens do Rio Capibaribe lá do início da cidade ali na Vásia até o centro. Quem é de Recife conhece o Jardim do Baobá. Aquilo foi o primeiro experimento desse parque inaugurado quando eu era secretária do Meio Ambiente. Já estão licitando outras partes do parque. Eu quero defender enormemente a implantação desse parque porque ele é a possibilidade de um outro olhar para a cidade a partir do seu rio que foi por anos ignorado. A gente dava as costas para o rio, a gente só vê esse rio lindo no centro do Recife. E este Parque Capibaribe é a possibilidade de um reencontro do Recife com suas águas. Então, eu vou defender. Tem muitas outras coisas, mas eu vou citar um projeto de cada área. Na área da cultura, o Plano Municipal de Cultura do Recife venceu agora em dezembro. A próxima legislatura vai trabalhar o Plano Municipal do Recife. Para além desta importância do plano, eu sou um artista. Quero lutar pelos artistas, por melhores clichês, por possibilidade de trabalho, por pagamento em tempo correto, ou seja, eu vou ser um artista defendendo artistas. Na área do direito da cidade, que a gente fez um encontro maravilhoso, a gente defende e quer defender lá na Câmara de Vereadores hoje está o plano diretor da cidade, o projeto do novo plano diretor. Nós conseguimos, quando eu era secretária da mulher, fazer o recorte de gênero em todo plano diretor. O plano diretor, para quem não conhece, é a legislação que pensa a cidade com suas viabilidades econômicas, construtivas e de vivências nos próximos dez anos. E a gente quer garantir, neste plano diretor, o recorte de gênero, além da proteção ambiental. Do ponto de vista das mulheres, a gente está numa luta muito grande, muito grande, para que as políticas de gênero sejam totalmente transversalidadas na gestão pública e que a gente possa executá-la de forma transversal. Quando, da minha gestão, a gente criou a Brigada Maria da Penha, que é uma parte da Guarda Municipal que vai, que acompanha as mulheres vítimas de violência e com medida protetiva. Nós queremos lutar por aumento deste projeto, porque ele é de extrema importância para a sobrevivência das mulheres. Do ponto de vista dos direitos humanos, fazendo um recorte da população LGBTQI+, a gente está defendendo que, em especial, o Conselho Municipal LGBTQI saia da Câmara de Vereadores que está lá há oito anos por conta de uma bancada não progressista muito ligada à igreja, termina que esse projeto é sempre empancado. Do ponto de vista da educação, a gente defende de que a educação seja antirracista, anti-homofóbica, lesbofóbica e que a escola possa ser um espaço-tempo onde o professor seja respeitado a partir da ciência e acabar com essa história de que o professor tem dessas mentiras e fake news que o governo federal cria, de que existe ideologia de gênero, isso nunca existiu, de que a escola sem partida é o ideal, nada disso é o ideal. A gente quer lutar por uma escola libertária. E outras coisitas mais, mas eu tinha que dizer uma coisa de cada temática de que eu, infelizmente, eu sou essa amplitude de mulher que passei por esses lugares todos e tenho propostas para essas áreas todas e quero lutar. É isso, desculpa aí. A Cida é ousada, ela tem uma gama de propostas muito amplas, e oxalá que consiga implantar, pelo menos aí a metade dessas propostas. Bom, a gente quer fazer um gabinete itinerante, sair daquela coisa da Câmara de Vereadores lá esquisitíssima, do gabinete, e transformar o nosso gabinete em algo realmente próximo da comunidade e itinerante. O negócio é rua, né? O gabinete não não repercute muito como você ter o contato aí com a comunidade, com as pessoas que mais necessitam. Bom, ótima ideia. Vamos lá então, Pedro Araújo, vamos passar rapidamente aqui para você mais alguns detalhes antes de passar a palavra aí para o nosso estreante aqui no Conexão Progressista, também aqui o Pedro Araújo, ele que participa do grupo Jovens Cromistas, mas aqui ele está estreando, então não trema o Pedro Araújo, é um advogado aí de Recife também, como a nossa candidata, nada melhor do que você ter aqui dois representantes aí da capital pernambucana. Bom, Pedro Araújo, então, para fechar aqui já encaminhando a este final deste primeiro bloco com a nossa convidada, eu queria que você já então encaminhasse a pergunta final já para darmos aqui o encaminhamento aí do término deste primeiro bloco. Microfone, desculpa, estava sem o microfone, é uma cidade complexa, é uma cidade multicultural, é uma cidade que, além de todas as qualidades que quem mora aqui, quem vem morar aqui conhece, é uma cidade que tem muitas demandas, quais são as demandas que a senhora considera urgentes para a cidade hoje e que a senhora pretende, acha que tem que ser resolvidas o mais urgente possível. Em todas as áreas, acho que o planejamento urbano do Recife, apesar de ter avançado alguma coisa nos últimos anos, ele ainda é muito pouco para uma cidade que cresceu demais, uma cidade de mais de 400 anos que cresceu muito e desses 400 anos ela teve muito pouco planejamento, talvez 8, 10, 12 anos de planejamento, quais são as questões, as demandas que essa cidade necessita mais no momento que a senhora considera mais urgente. Você colocou questões muito importantes, Pedro, Recife, até 1950, era uma cidade de 450 mil habitantes, a gente tinha 80% da população morando no campo e apenas 20% da população morando na cidade. As grandes cidades brasileiras passaram por esse inchaço e Recife na década de 70 sofreu uma ocupação enorme por conta da migração do trabalho rural. A principal empregabilidade de Pernambuco por muitos anos foi a Zona da Cana. Para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a advogar na Zona da Cana, a gente fazia uma convenção coletiva que envolvia 200 mil postos de trabalho. Isso ali em 80, hoje não emprega 30 mil e onde foram parar trabalhadores, filhos de trabalhadores vieram inchar as cidades e eu digo sempre que a solução para Recife e para as grandes metrópoles é na ordem dos milhões e precisaria de uma grande reforma urbana. Nós não fizemos a reforma urbana que grandes cidades feitas, Moscou fizeram, o México, a cidade do México fez, que é você criar infraestrutura necessária para que o cidadão e a cidadã possam viver minimamente. E que infraestrutura é essa? A gente não tem uma malha de metrô que alcance a cidade e nem teremos expectativa de resolver isso agora num momento de crise econômica feito essa, crise política e crise sanitária. Nós não teremos inclusive nenhum interesse do governo federal em investir nisso. Acho que um dos grandes desafios de Recife e de todas as cidades metropolitanas feitas a nossa é a crise da mobilidade, porque a gente tem uma cidade paralisada pelos carros. Quem é de Recife e passa na Avenida Rosa e Silva, por exemplo, ela é uma avenida de 1950, 40, e não mudou e nem mudará o tamanho. Então, o que tem que mudar é o modelo. A gente não vai conseguir resolver isso alargando vias. A gente vai conseguir resolver isso criando ciclovias permanentes, melhorando as calçadas, porque a gente nunca pensa que calçada é mobilidade e é, melhorando o serviço de transporte público e criando as linhas azuis que já foram iniciadas nesta gestão para que a locomoção dos ônibus tenham prioridades nas avenidas. Então, eu queria dizer para vocês que isso é uma questão premente, lutar pela melhor mobilidade. Quem está aqui e quem é daqui e me ouve agora sabe que uma trabalhadora sai do centro do Recife antes da pandemia às seis da noite e chegava na sua casa no Ibura que é um bairro muito distante oito da noite são duas horas para ir e duas horas para voltar. Onde fica sua cria, sua criança enquanto ela chega que estava na creche? Qual a qualidade de vida que essa mulher tem? Ela vai chegar em casa ela vai cuidar da roupa do filho falando das mulheres de baixa renda que fazem tudo isso. Então, humanizar a mobilidade é urgente. Acho que esse é o grande desafio. Tem grandes soluções rápidas? Não. Mas tem pequenas soluções que o governo geral do Júlio inclusive começou várias delas. Nunca se fez tantas ciclovias, nunca se fez tanta zona azul para o ônibus passar via azul. então assim, a gente precisa repensar a forma da gente se locomover na cidade. As famílias de classe média têm que parar de ter três, quatro carros em casa, classe média alta. O filho passa do vestibular e dá um carro. Eu tenho dois filhos, não dei carro a nenhum. Cada um vai comprar o seu quando for trabalhar. Foram para a Universidade Federal de ônibus porque a pessoa tem que vivenciar a cidade. Não é porque eu seja cruel com os meus filhos, não é isso. É que a gente tem que desinchar as cidades. Acho que essa é uma grande luta. Isso tem a ver com o meio ambiente, com sustentabilidade, com qualidade de vida, com humanização das cidades. Acho que esse é um dos grandes desafios que, fora outros, eu passaria uma hora falando, mas acho que esse desafio é de uma crueldade com as pessoas enorme. Muito bem. A Cida Pedrosa, candidata à vereadora pelo PCdoB em Recife, capital de Pernambuco. Queria agradecer muito a presença da Cida, agradecer por ter aceito aqui o nosso convite e esperamos que você seja uma das eleitas, portanto, para o cargo de vereadora e que assuma a gestão a partir de janeiro já de 2021. Cida, seja muito mais uma vez muito bem-vinda aqui ao nosso programa e espero que você então continue na luta, na batalha, procurando aí o seu eleitorado, uma boa votação e até uma próxima oportunidade. Posso me despedir dos seus ouvintes? Claro. Pode. Eu quero me despedir, agradecer, dizer que vocês podem procurar minhas propostas no cidapedrosa.com.br Meu nome é 65, meu número é 65180, 180 porque é o Ligue Mulher, 180 é o número de denúncia que nós temos que fazer quando uma mulher sofre violência. Eu estou no WhatsApp, estou no YouTube, no meu canal Presta, onde eu falo de literatura e de política também, e estou também, o meu WhatsApp é 982665180, 982665180, se quiser entrar em contato comigo, gratidão pelo espaço e parabéns por o exercício da democracia. Muito bem, Cida Pedrosa, portanto, a vereadora convidada de hoje do PCdoB de Recife, um abraço, até uma próxima oportunidade.